Boa noite! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre auxílio financeiro, né? Financial aid, que eu acho que é um tema que todo mundo gosta de saber, né? É aquele tema que, querendo ou não, independente da sua situação, todo mundo quer alguma ajuda financeira, né? Pra ir pra lá, porque dólar, né? Então, eu sempre falo bons tempos, aqueles que o dólar era 1,80. Então, bora começar a conversar sobre isso, né? Vamos lá, tá aqui. Gente, então vamos lá, conversando sobre financial aid. Eu sempre coloco os termos em inglês, coloco os nomes em inglês, porque é bom a gente saber, né? A gente tem que saber como é que chama em inglês. Eu sempre vou, pra quem ainda tá começando a jornada, eu vou dando umas traduzidas, vou explicando, mas a gente tem que ir aprendendo o vocabulário, né? A gente, inclusive, tem uma aula sobre vocabulário de application, que fala de muitas expressões, muitos nomes que a gente precisa saber pra aplicação, pra estudar fora. Então, conversando aí sobre financial aid, é a ideia de ajuda financeira, né? E é um nome meio geral, pra todas as opções que tem, que a faculdade pode te oferecer, pra arcar com as suas despesas, que é o cost of attendance, o custo de ir para a faculdade. Attendance é frequentar alguma coisa, né? Então, o custo de frequentar uma faculdade. Então, ele é o que a gente chama de umbrella term. Em inglês, a gente tem essa expressão também, um termo guarda-chuva. Quer dizer que ele cobre várias possibilidades diferentes. Então, o financial aid é um termo que cobre bolsa, cobre empréstimo, cobre várias possibilidades de auxílio financeiro, né? A gente, basicamente, tem três pilares de auxílio financeiro, que são scholarships, que são as bolsas. Tem os loans, que são os empréstimos. E tem os grants, que são tipo um subsídio. Então, basicamente, esses são os três que formam o que é o financial aid. A gente, basicamente, tem duas categorias de financial aid, que é o need-based, need-based, baseado na necessidade, né? Então, é a ajuda financeira que é realmente baseada na necessidade financeira do aluno. Normalmente, isso vem por meio de bolsa, por meio de grants, dos subsídios. E eu vou explicar mais para frente como é que é isso, esse negócio de ser baseado na necessidade do aluno. E tem também o merit-based, que é baseado em mérito. Então, normalmente, vem por meio de bolsa, scholarship, né? E, como o nome mesmo diz, ele vem, ele é concedido por algum mérito do aluno. Seja acadêmico, seja de outras formas. Aqui, a gente até fala nessa parte aqui de scholarships, que é o nome que a gente dá para a bolsa de estudo. É o mais comum, é a forma mais comum de financial aid. E é claro que é um valor que é uma bolsa mesmo, né? Eles pagam aquele valor e você não precisa pagar de volta, não é um empréstimo, né? Basicamente, a gente tem bolsas que estão de atletas, athletic scholarships, e de mérito. Então, a Ana Júlia aqui está perguntando, eu tenho que ser tipo profissional para pegar essa bolsa? Não profissional, mas competitivo. O que isso quer dizer? Que participa de campeonatos, que tem ranking de campeonatos. Então, tem que ser realmente atleta de destaque na categoria. Então, os alunos que eu já tive, por exemplo, era gente que competia para clube grande aqui no Brasil, que ia bem em campeonatos brasileiros, campeonatos sul-americanos, coisa do tipo. Então, que realmente é atleta de competição, não é atleta de fim de semana, não. Não basta ser bom no esporte, tem que ser realmente tipo de destaque, sabe? Para a universidade te querer. Então, não é exatamente, a Ana Júlia está continuando aqui, como que são os requisitos? Não é exatamente que são requisitos. Apesar de que pode ter alguns específicos de cada esporte, mas a ideia é, é um atleta de destaque a ponto de fazer o coach, o técnico daquela universidade, naquele esporte, querer aquele atleta no time dele. Então, até o processo muitas vezes é um pouco diferente, que o atleta pode ser recrutado. Isso já aconteceu com vários alunos meus. Eles fazem uma prospecção, entram em contato com alguns coaches, com alguns técnicos e tal, e aí os técnicos se interessam. Os técnicos já entram em contato, antes de nota, antes de tudo, entram em contato, mostrando interesse por aquele atleta. E aí eles, aí tem, aí entram alguns requisitos de, tá, a gente gostou de você como atleta, então você precisa tirar uma nota X no SAT, uma nota X no TOEFL, pra fazer o processo aqui. Muitas vezes tem atleta que nem precisa fazer a parte das redações, é interessante isso. Então é um processo um pouquinho diferente, mas é realmente pra quem é atleta, competitivo mesmo, dentre os que eu já vi irem, era pessoal desse nível, assim, de competir pra clube grande, de ganhar campeonato, se precisa estar fazendo esporte há muito tempo, ou não interfere. A gente, eu, assim, a não ser que seja uma pessoa muito prodígio, interfere no rendimento, né, porque, assim, é atleta de alto rendimento. Eu, dos atletas, eu não sei se eu comentei isso aqui, ou se foi na semana que a gente tava tendo mais aulas, dos atletas que eu tenho, que foram, é gente que tava em seletiva de, de Olimpíadas, sabe, então é um nível que, normalmente, não é um atleta que vira atleta da noite pro dia, é gente que constrói uma carreira de atleta ainda jovem, sabe, eu tive, a minha irmã mesmo, ela foi como atleta da natação, e ela nadava desde criancinha, e continuou nadando até chegar em campeonato, nadava pra um clube grande aqui de Minas Gerais, o maior daqui de Minas, é nível atleta de alto rendimento mesmo. A maioria das pessoas, como ser atleta nesse nível, não é uma coisa muito comum, a maioria das pessoas, que é a bolsa de, normalmente, bolsa de mérito, né, é a bolsa que a gente mais trabalha, que eu trouxe o Rodrigo aqui, outro dia, pra conversar com a gente, bolsa de, mostrar que você tem alguma coisa, que você pode agregar, você tem um mérito, uma coisa que você fez, que é tão legal, desde nota, até alguma atividade, alguma coisa assim, depende da bolsa, algum mérito, que faz você se destacar, que faz você, que mostra que você pode adicionar, uma coisa legal, aquela universidade, é a bolsa mais comum, com certeza. Tipos de scholarship, que eu sei que, muita gente pergunta, e eu direto, recebo essa pergunta assim, ah, como faço pra conseguir uma full right? Primeiro de tudo, quero deixar um nome aqui na tela, pra todo mundo aprender a escrever, que eu acho importante a gente saber, porque eu já vi, várias pessoas escrevendo, full right, right de direito, ou full right, right de escrever, não é, full right, full right, que é a bolsa que basicamente cobre tudo, esse tudo não é tudo, tudo, 100%, não, a maioria das vezes, mas é um tudo de tipo, cobre a famosa bolsa dos sonhos, exatamente, é aquela que cobre o custo da faculdade, o curso de room and board, que é de você viver lá, de viver no dormitório, as refeições, então normalmente cobre praticamente tudo, muitas vezes, o que elas não cobrem? Às vezes passagem, a maioria não cobre passagem, pra você chegar lá, plano de saúde, muitas não cobrem, e tem que ter, viu gente, plano de saúde, depois a gente pode até conversar sobre isso, gastos pessoais, apesar de que existem algumas bolsas que cobrem, que, né, tipo, cobrem todos os custos, e ainda te dão um valor a mais, sabe, então tem bolsos e bolsos, tem que saber de cada um especificamente, existe também a full tuition, tuition é o nome que a gente dá pra anuidade, né, porque lá vocês lembram que não é mensalidade, é anuidade, então uma bolsa full tuition, o que que isso quer dizer? Ela cobre o preço da anuidade, então o valor, digamos assim, principal, né, que é o custo de, das aulas, né, mas aí tem que lembrar, tem os outros custos, tipo o dormitório, as refeições, e por aí vai. Ah, isso é importante, algumas scholarships, então algumas bolsas, né, elas precisam de uma aplicação separada, muitos alunos que eu conheço, receberam bolsas sim, o exemplo do Rodrigo é um deles, né, vocês têm aula com ele aqui, viu gente, na plataforma, é legal vocês procurarem sobre isso, então algumas dessas bolsas, vocês têm que aplicar separado, você faz uma aplicação pra faculdade, e tem uma aplicação pra bolsa separado, então fique atento aos prazos, fique atento, preste atenção pra não perder nenhum prazo, achar que é o mesmo prazo da application, achar que é só depois, ou que é só antes, fique atento a isso, eu ainda vou conversar mais um pouco com vocês, sobre essa questão de quando aplicar, e por aí vai. Falando aí sobre loans, que são, loan literalmente quer dizer empréstimo, né, não é uma forma muito comum, não é uma coisa muito, assim, nem muito indicada, né, pegar um empréstimo, uma moeda que não é a sua, já é uma coisa, tipo, tensa, e ainda, pra estudante internacional, pra ele conseguir um empréstimo, a gente precisa de um co-signer, que é tipo um fiador, né, e esse fiador tem que ser cidadão americano, então pouca gente tem alguém que possa fazer isso, e muito sinceramente, muitas vezes não vale a pena, são juros altos, ainda que, comparando com juros de Brasil, não seja tão alto assim, porque Brasil, né, maiores juros do planeta, mas, ainda assim, são juros altos, a gente vê, eu acompanho, como que está a situação, dos estudantes lá nos Estados Unidos mesmo, né, eu vejo que, tem muito caso de gente, que forma, devendo, centenas de milhares de dólares, sem brincadeira, centenas de milhares de dólares, é muito dinheiro, e fica assim, uma vida pagando, então é, é bem assim, pra alguma situação, muito, muito específica somente, e fora que, tem algumas faculdades, que nem deixam, os alunos internacionais, usar loan externo, sabe, de algum banco, alguma coisa assim, então, é uma categoria assim, é bom saber que existe, mas, provavelmente, não vai rolar, e não recomendo que role, agora falando sobre, grant, é um nome, mais ou menos, pra subsídio, às vezes, você recebe uma bolsa, da universidade, mas ainda assim, não é o suficiente, ela pode te ajudar, com um grant, ela pode te ajudar, com esse subsídio, um a mais, pra te ajudar, a pagar, é, esses grants, eles podem ser únicos, tipo, uma ajuda, no início da faculdade, pode ser renovável, depende do que é, que a universidade deu, eu já vi casos, de gente, por exemplo, que, porque é o seguinte, depois que você, recebe lá, a carta, da sua acceptance, depois falando, da sua bolsa, se for o caso, e tal, você ainda pode apelar, sabe, você pode mandar, um pedido pra eles, explicando, ah, tá ótimo, muito obrigada, mas, ainda assim, pra mim, não tá rolando, será que tem alguma coisa, que dá pra gente fazer, e tal, às vezes, então, eu já vi gente, por exemplo, que recebeu, um aumento, do valor, por meio de grants, eu já vi gente, que recebeu, tipo, 500 dólares, pra ajudar, a comprar um computador, umas coisas assim, sabe, então, é uma forma interessante, de às vezes, conseguir, um extra, que, pode ajudar, pagar, te bancar, lá, né, isso também é uma coisa importante, a gente não subestimar, qualquer 500 dólares, 1000 dólares, de algumas bolsas, alguns grants, que vão aparecendo, qualquer ajuda, ajuda, já compra uma coisa, que você precisava, já ajuda a bancar, alguma coisa, interessante, pra você, essa parte, é bem interessante, falando sobre, need blind, e need aware, aqui tá faltando, hífen, tá gente, depois eu vou consertar, o slide, elas são palavras, com hífen, need blind, e need aware, são as políticas, que não, cegas, né, que não olham, a necessidade, do aluno, ou que olham, a necessidade, do aluno, de uma ajuda, financeira, essa aqui, eu vou puxar, pra responder agora, porque tem a ver, com o que eu tava falando, sobre os grants, né, normalmente, sim, tá, você consegue, juntar, por exemplo, nesse caso, que eu falei, da pessoa, que recebe uma bolsa, já, e, aí, apela, falando, ah, eu preciso demais, não tá dando, pra cobrir, essa bolsa, vai empilhar, né, vai se juntar, é, agora, algumas outras, não, tá, isso, é, depende, da aplicação, algumas bolsas, é, ou uma ou outra, ou tem um cap, que é um limite, sabe, então, pode juntar as duas, até o limite, de tantos mil dólares, então, tem que pesquisar, especificamente, falando aqui, então, da need blind, e need aware, política que, olha ou não olha, a sua necessidade financeira, quando você está, aplicando, para a faculdade, need blind, são as universidades, que, não olham, não levam, em consideração, a sua condição financeira, quando você aplica, então, para eles, tanto faz, quando você está, aplicando, para a faculdade, querendo entrar, não é aplicando, para a bolsa, tá, gente, então, quando você está, aplicando, para a faculdade, eles não olham, se você pode pagar, ou não, e, essas universidades, normalmente, elas têm, uma política, de, não vão olhar, e, vão te bancar, se você entrar, vão bancar, vão te bancar, quer dizer, eles chamam isso, de meet the financial need, ou seja, eles bancam, a sua necessidade, financeira comprovada, quer dizer, o custo lá, é 60 mil dólares, por ano, mas, você comprova, que eu sei que só consegue pagar 5 mil dólares, eles vão bancar, essa diferença, para você, essas são pouquíssimas universidades, que fazem isso, especialmente, para alunos internacionais, eu saiba, a gente tem, Princeton, Yale, Amherst, Harvard, e MIT, acho que não está faltando nenhuma, então, é uma política, tanto faz, para eles, se você pode pagar ou não, eles não veem isso, na hora da aplicação, agora, a gente tem também, as Need Aware, que é a maioria, tá, gente, Need Aware, não quer dizer, que é impossível, você entrar, que não vai rolar, porque, ah, não tem dinheiro para pagar, então, nem adianta, aplicar, não é isso, tá, é só que, eles levam em consideração, mas, elas, são universidades, que tem, bolsas muito boas, muitas vezes, elas oferecem, bolsas muito boas, é, a maioria dos alunos, que eu conheço, que receberam, bolsas sensacionais, desde Full Ride, até bolsas mais baixas, mas ainda assim, muito boas, eram em faculdades, Need Aware, então, tipo, é bom saber, que existe, essa diferença, mas, não deixa isso, atrapalhar, a sua College List, tá, até porque, não tem como, alguém ter uma College List, que seja só, Yale, Amherst, Harvard, e MIT, né, a gente tem que trabalhar, com as outras também, e buscar, as bolsas específicas, dessas universidades, eu ainda vou dar, no final, umas dicas, desses, buscar bolsas específicas, onde tem mais chance, onde não tem, onde que eu encontro, essas informações, gente, assim, tem sites, e sites, mas, para falar com toda, certeza, o único lugar, o 100% confiável, é no site, da universidade, né, lá, que tem as informações, em primeira mão, com os prazos certos, sem nenhum, sem nenhum desvio, de informação, de cara, uma das abas, um dos destaques, que tem no site, os é Financial Aid, e aí, vocês entram por lá, para procurar, mas, é claro, é um trabalho de pesquisa, a gente sabe que, isso aqui, faz parte de montar, College List, né, você fazer a sua lista, de universidades, vai incluí-la, e vai em consideração, a questão das bolsas, então, é aquela pesquisa, aprofundada, que dá um trabalho, mas, que tem que ser feita, para você montar, uma lista de faculdades, que seja condizente, com a sua situação, né, às vezes, tem, algumas bolsas, que você vai receber, informação, depois ainda, que você, aplica para ela, como que eles são, concedidos, esses auxílios, financeiros, depende, depende, como sempre, as bolsas de mérito, normalmente, analisa nota, analisa GPA, que é o histórico, né, o desempenho acadêmico, no ensino médio, através dos documentos, que você envia, para as de necessidade, eles analisam documentos financeiros, tipo, CSS Profile, que é aquele que faz lá, no Comonet, o, ISPA, eu gosto de chamar de ISPA, mas é óbvio, que eles não falam assim, né, ISPA, então, por esses documentos financeiros, eles analisam, as suas necessidades financeiras, o que é, esses documentos financeiros, vocês comprovam, por meio de extrato bancário, por meio de imposto de renda, e por aí vai, vocês comprovam, a renda da sua família, e com isso, eles veem, qual que é a necessidade, que você tem, para, poder bancar, ou não, na universidade, né, no site, eles já especificam, se a bolsa, vale para a internacional, também, ou a gente tem que entrar em contato, depende, em alguns, eles já especificam, eles falam, se é para, também para a internacional, ou não, em outros, não, e aí você vai ter que mandar um e-mail, é uma das, daqueles, a gente fala que é sempre bom, estabelecer contato, com as universidades, né, então, isso é uma das coisas, se não tiver a informação, cuidado com isso, tá, gente, eles detestam alunos, que mandam e-mail, perguntando, pois ele está lá no site, mas, se você não achar essa informação lá, manda um e-mail, explica que você é internacional, explica que você está buscando um financial aid, está buscando uma bolsa, quais que são as policies, qual que é a política deles, para international students, beleza? Diferença aí, dos internacionais, que é uma das coisas, que a Ana Laura estava perguntando aqui, né, tem faculdade que fala, que é need blind, mas, é só para americano, tá, então, fiquem atentos a isso, que, para internacional, não é bem assim, são pouquíssimas, que são need blind, tem algumas faculdades, que você aplica para financial aid, quando você entra, quando você aceita, então, se você não falar, né, se você não aplicar para esse financial aid, logo no início, é, você depois, tipo, perde a chance, né, não dá mais para pedir depois, então, tem que ficar atento a isso, tem bolsa que é renovável, tem bolsa que não é, tem bolsa que tem critério, para ser renovável, bolsa de atleta, por exemplo, tem critério, critério de rendimento e tal, bolsa acadêmica, também tem, às vezes, é, você tem que manter, um certo GPA na universidade, para manter a sua bolsa, então, tem, depende, depende, dos critérios de cada bolsa, e, também, algumas bolsas, elas não ajustam o valor, com, né, durante os quatro anos, mas, o cost of attendance, que é o custo de frequentar a universidade, ele pode aumentar, então, tem que ficar esperto com isso, porque, às vezes, com o passar dos anos, você vai ter que bancar alguma coisa a mais aí, lembrando que, é ultra comum, que, ao longo dos anos, né, vocês comecem a trabalhar na faculdade, né, vocês sabem que vocês podem trabalhar, on campus, né, maioria, se não usar alunos, que vai, trabalha, trabalha em biblioteca, o trabalho que é permitido, é on campus mesmo, né, então, trabalha em biblioteca, trabalha como, RA, que é tipo, a pessoa que toma conta do dormitório, então, tem vários trabalhos que ajudam, legal também, a bancar, não só os custos da universidade, mas, às vezes, um extra que você quer, para ter dinheiro lá, né, se uma universidade não receber as informações pelo CSS, obrigatoriamente, terá no ISFAA, ou terá outro método de comprovação de renda pela universidade, gente, isso depende da universidade, então, vocês podem entrar em contato, eu até falei isso nas aulas abertas nossas, que o CSS, ele é pago, né, e sai meio caro, então, você tem a opção de entrar em contato com a universidade, e, ou pedir um código para não pagar o CSS, ou eles vão te dar a opção de usar o ISFAA, ou algum outro método, às vezes, a própria universidade tem uma plataforma própria, que você pode mandar os documentos, então, isso vai depender da universidade, de como que ela vai permitir você fazer isso, tá, é um caso de entrar em contato, mandar e-mail para a universidade, perguntando, explicando a situação, né, para pedir a questão do CSS, e, ou pedir uma outra forma de mandar a documentação, tá, deixa eu ver, nesse aqui a gente falou de tudo, temos aí um bônus, de universidades que oferecem full ride, não quer dizer que são só essas, tá, mas essas são umas que são clássicas de full ride, tem a Northwestern, Harvey Mudd, Babson, Carlton, Clark, Baldwin, Barry, Emory, Grinnell, Colby, são algumas, ah, olha aqui, Maria Júlia, vou colocar isso aqui para a gente conversar, sim, o CSS é pago, salvo engano, é 20 dólares para o primeiro, e depois 16 dólares para cada um que você vai mandar, posso estar enganada nesse valor, mas é próximo a isso, tá, é, então sim, é pago, o que que acontece, você tem a opção de, assim, a possibilidade de mandar e-mail para a universidade, explicando que para você estar puxado, pagar, será que eles não podem te dar um, um fee waiver, isenção de taxa, então você pode mandar pedindo uma isenção de taxa para eles, algumas universidades permitem, elas te mandam um código, que é tipo um código de desconto, um cupom, que aí você coloca lá e não precisa pagar, algumas outras vão falar, não, não precisa mandar pelo, não precisa mandar o CSS, manda o ISPA, gente, eu vou sempre chamar de ISPA, tá, que eu acho mais fácil, manda o ISPA, que é um outro, que ele é diferente, que ele não é todo no computador, você preenche e tal, escaneia e manda para a universidade, tem algumas outras que nem isso, elas usam o sistema próprio delas, então elas vão falar, não, pode mandar aqui nesse link, e vão ter algumas que vão falar, não, nós vamos ter, você tem que pagar, se você quiser, você tem que pagar o CSS, acontece, mas é o tipo de coisa que vale a pena mandar e-mail pedindo, tá, work on campus é uma boa saída para completar a bolsa, caso não seja uma 100%, claro, só lembrando assim, work on campus é um, normalmente são trabalhos que não é, tipo, super remunerado, né, então é trabalho de tipo, 8 dólares a hora, 10 dólares a hora, lá é tudo por hora, né, esse tipo de trabalho, ele vai complementar a sua renda, mas ele não é suficiente para bancar, uma faculdade, tá, tem que levar isso em consideração, é muito importante prestar atenção nas notas, então o DPA, a gente sabe que o DPA de brasileiro pode ser meio mais ou menos, mas então vocês têm a saída das provas, principalmente SAT, SAT importa muito para algumas bolsas, tem inclusive um, algumas bolsas que elas, elas, tipo, se você chega a certa nota no SAT, você está automaticamente já considerado para uma bolsa, eu estou com uma aluna agora que está tentando uma bolsa, esqueci em qual faculdade, mas é alguma na Flórida, e ela, para ela, qualify, para ela poder competir por essa bolsa, ela precisa de um SAT mínimo, acho que de 1.300, não sei quanto, então, prestem atenção nisso, trabalhem, não larguem nota de lado, que é importante, tanto de prova, quanto de nota da escola. Extracurriculares, também são muito importantes, extracurriculares fortes, montam um perfil forte seu, que chama atenção das universidades, e isso ajuda a eles quererem te dar uma bolsa, tá? Deixa eu só tirar a dúvida da Isabela aqui, que está com dúvida nesses termos que eu estou usando, CSS e SPA, tá? São dois tipos de formulários financeiros que você preenche, então, é literalmente um formulário, onde você preenche com alguns dados financeiros seus, da sua família, tipo, qual que é a sua renda anual, você comprova com o imposto de renda, com o extrato bancário, umas coisas assim, então, são realmente formulários, com informações financeiras suas, que você envia para as universidades, para comprovar, muitas vezes, para comprovar a necessidade financeira, né, para comprovar que, você precisa de um auxílio, para poder frequentar a universidade. estatisticamente, você tem mais chance de conseguir uma bolsa mais alta, em universidades que são as suas safeties. Lembra que a gente divide a college list, a nossa lista, para onde a gente vai aplicar, em dream, target, e safety, né, então, dream é aquela que está, digamos, acima da sua, da sua, da sua application, né, então, ela exige uma nota um pouco mais alta do que você tem, e tal, mas mesmo assim, você quer aplicar lá. As targets, são as que são dentro, da sua realidade, então, assim, eles exigem mais ou menos, a nota que você tem, então, você está ali na média, dos aplicantes daquela universidade. E as safeties, digamos que são as que estão um pouco abaixo do que você tem para oferecer, então, assim, elas pedem, às vezes, uma nota mais, você tem uma nota mais alta do que elas pedem, umas coisas assim. Então, estatisticamente, você tem mais chance de conseguir uma bolsa, nessas safeties, porque, como elas têm, elas estão, talvez, um pouco mais, não tão famosas, né, não tão tão alto no ranking, elas têm interesse, em oferecer mais bolsas, para atrair alunos para elas. Então, é bom levar isso em consideração. Quer dizer que tem que colocar só safety na lista, para poder aumentar a chance? Claro que não, mas é um fator para se levar em consideração. Essa pergunta, da Ana Laura aqui, parte de auxílio financeiro, seria uma das principais para a gente montar a college list? Ou tem algo mais importante? A gente, inclusive, tem uma aula sobre college list. Ana, isso depende muito de cada pessoa, né, para algumas pessoas, isso não importa tanto. Atualmente, não conheço ninguém, né, mas vai que, tem gente que, para algumas pessoas, isso não importa. Para outras, importa muito, e tem um cap, assim, né, tipo, se eu não conseguir tanto, não tem condição de eu ir. Então, isso vai ser um pilar forte. Para anotar a college list, eu falo que você tem que pensar, nos pilares que são importantes para você, e colocar, fazer um ranking deles. Então, para mim, com certeza, é um pilar bastante importante. Se é o mais importante, aí vai depender do aluno, beleza? Ah, tá, alguém tinha falado, perguntado isso, então, eu entrei nesse assunto já, mas que, muitas vezes, merit-based e need-based, elas não se empilham, elas têm um limite, então, não é que vai somar uma bolsa com a outra, às vezes, elas vão só se complementar, até chegar a um certo valor. A parte de essays, gente, redação, muitas bolsas exigem redação, uma das aulas que eu dei, na nossa semana aberta, né, do mapa da faculdade, foi sobre isso, a importância da redação, e, então, muitas bolsas exigem redações para elas, específicas, e, então, é muito importante você se dedicar, e fazer uma redação sensacional, porque, igual o personal statement, ele é importante na aplicação, né, para a faculdade, a redação da bolsa, ela também pode ser, assim, decisiva em você receber aquela bolsa ou não, tá? E, outra coisa que é muito importante, tem algumas bolsas de algumas faculdades, principalmente merit-based, que elas vão sendo concedidas conforme a galera vai aplicando, ou seja, se você deixar a sua aplicação, deixar para fazer a sua aplicação lá no fundo, já em cima do prazo, pode ser que tenha menos dinheiro disponível. Então, isso é muito importante, gente, não considera prazo, não planeja mandar a sua aplicação no último dia de prazo, porque isso pode, sim, interferir na possibilidade de você receber um auxílio financeiro ou não, tá? Levem isso em consideração, é bem importante. Ah, a gente estava falando por onde que manda, né, a aplicação, e eu falei, sim, você manda tudo pelo site e tal, né, pelo Comonet, só as cartas de recomendação que a gente não envia. Sim, pensando aí no Comonet, que é o que praticamente todo mundo vai usar, por ele, você manda um convite pro e-mail do seu counselor e pro e-mail do seu professor, quando é professor de fora, né, o professor recebe esse convite, aceita, ele vai entrar com uma conta de professor ou com uma conta de coordenador, e ele próprio vai subir a carta de recomendação, tá? Ah, e perguntando se todas as universidades pedem honors, honors, gente, normalmente a faculdade não pede honors, honors, ele é um extra, ele é um pilar extra da sua aplicação, ele é uma coisa a mais, mas normalmente não é uma coisa eliminatória, tipo, se não tem honor, nem dá pra aplicar, não é isso, ele, a gente fala que é tipo a cereja do bolo, assim, é uma extra que você tem. A gente tem aula sobre honors, pode procurar na plataforma, viu, que é bem interessante, pra vocês entenderem o que que é honor, o que que é bom, o que que não é, como é que faz pra conseguir e tal. Vou trazer aqui, pra conversar com a gente, a Bruna, eu pedi ela pra preparar um site, pra deixar já um site de alguma universidade, pra ela mostrar pra gente como que faz essa pesquisa de financial aid, como que procura isso, então vou tirar esse meu aqui, colocar a Bruna aqui. Olá, Bruna. Olá, Bruna. Tudo bom? Tudo bom também. Não sei se todo mundo que tá aplicando, tá passando por esse problema, mas eu estou tendo muitos problemas com o College Board, né, não tô conseguindo fazer a inscrição ainda, não sei se tem mais gente aqui passando por isso, saibam que vocês não estão sozinhos, gente, também tô passando por isso, mas... com você, viu? Nossa Senhora. Ah, vamos ver, né, o que dá. Enfim, mas... eu separei aqui o site, o site de Stanford, eu posso compartilhar a tela, já? Então, Bruna vai mostrar pra gente, no site de Stanford, como que procura essa parte de informações sobre financial aid, não é isso? Isso. É bem padronizado até esse formato de site, né, uma coisa que eu percebi quando eu fazia pesquisa e tal. Sempre vai ter uma barra aqui em cima que vão ter algumas categorias, alguns tópicos sempre em destaque. E se o financial aid já não estiver em uma barra assim, logo que você entra no site mesmo, normalmente tá dentro de admission. Então, a gente vai em admission aqui. Aí você vai ver todas as... Você vai dar uma fuçada, né, claro, cada site é um site, mas aqui a gente consegue ver que tá bem facinho mesmo no site deles. Então, a gente tem o undergraduate admission, esse aqui seria, então, os requisitos, né, pra application e tal. E aqui tem o undergraduate, né, que é quem aplica pra faculdade, né, quem tá aplicando pra graduação, e o financial aid. Então, aqui tem... Aí vai abrindo uma outra aba que vai ter todas as informações. Então, aqui a gente consegue ver basicamente tudo que eles colocam. Aí você vai ver que realmente é uma... Tem bastante coisa pra olhar, tem muita coisa pra olhar, pode ser que não seja tão divertida essa procura, mas é muito importante fazer, né. Então, aqui eles dão realmente todas as informações, né, quem se qualifica. Só uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. aqui, ó, você tá vendo? Stanford offers the need base. Normalmente, é só pra quem é, né, americano. Então, você vê aqui, né, families earning less than, with assets, blá, blá, blá. Isso aqui é só aplicável para americanos. Isso aqui não se aplica para estrangeiros, né. Por exemplo, a minha família ganha menos do que 150 mil dólares anuais, fazendo a conversão e tudo, né. Acho que 90, talvez 80% aí das famílias brasileiras também. Então, isso não se aplica pra gente, infelizmente. Então, mas tem todas as informações que a gente precisa aqui. Uma coisa só também que eu gostaria de comentar é que, normalmente, a gente não... Eles têm... Todo site tem uma calculadora de custo. Então, eles falam é need price calculator, alguma coisa assim. A gente não consegue usar, porque todos os gastos que eles colocam naquela calculadora são em dólares, né. Então, não tem muito como a gente converter pra cá e tal, e acaba ficando um valor meio errado. Então, eles... Tem alguns sites que falam pra gente não usar mesmo essa calculadora, mas tem uns que não especificam. Então, vocês podem tentar acabar usando e dar meio errado, né. Mas, enfim, esse site... O site de Stanford, eu acho ele muito bom. Ele é bem direto e tal. Tem alguns sites que são meio ruins. Ficou dando muita volta, não explica direito, e aí você tem que ficar perguntando. Mas o deles é bem... Bem direto. Então, tem os tipos. Então, tem as scholarships, os grants. Normalmente, que é federal, estadual, tudo a gente... Que é internacional, não se aplica, né. Mas tem aqui também... Comentaram sobre work on campus. Eles oferecem bolsas fora da faculdade, né, que é um jeito da gente conseguir, mas também é um pouco difícil pra aluno internacional. Normalmente, esses sites que eles falam é mais pra alunos americanos. Mas pode dar... Eu nunca achei, pelo menos, nesse site. Mas eles oferecem também, né, pra você fazer uma pesquisa. E os loans, né, que são os empréstimos. Então, eles dão todas as informações que a gente precisa aqui. Bem completinho o site de Stanford. E nesse exemplo específico, eles já falam algumas coisas sobre internacionais. Aqui, ó. How aid works. Se vocês verem aqui, a gente tava lá na aba de financial aid, né. Tem essas outras três que estão em destaque. Logo nessa primeira, que eu já abri, que é essa daqui, ele já separa por categorias. Então, independent students, eu acho que são... Eu não sei qual categoria que é isso, mas tem os internationals, né, que é a gente. Então, também já tem uma aba específica. Gosto bastante do site por isso, porque tem alguns que não tem. Mas quando tem, já dá uma boa salvada de tempo. Mas, se vocês verem aqui, então, né, Stanford has a limited amount of financial aid for international students. Eles já falam de prontidão, assim, pra você que a quantidade de dinheiro que eles têm pra oferecer pra unidades internacionais é limitada, né. Então, você tem que mostrar que você precisa de ajuda financeira logo ali no início da aplicação. Então, eles já deixam tudo bem explicadinho aqui. É aquilo que a gente comentou. International students could not request consideration for financial aid at the time they apply. Tradition will not be eligible for apply depois, né, no caso. Então, eles deixam tudo bem especificado aqui no site. É bem bacana. Isso que ela estava mostrando agora, gente, é aquele exemplo de... Você tem que falar que você vai precisar do auxílio na application. Você não fala nada. E depois, você fala, ah, mas eu preciso de auxílio. Aí, já era. Sim. Aí, o que eu comentei da calculadora, é isso aqui, ó. Tipo, no site de Stanford, pelo menos, é esses dois, um estimador de quanto você vai gastar, né, ali com faculdade, dormitório, todas essas coisas. E tem uma calculadora também. Que isso é bem comum nos sites. Praticamente todos têm. Mas, para aluno internacional, não funciona. Então, infelizmente, a gente não consegue estar usando. Mas, uma coisa que eu queria, né, deixar, tipo, comentado, assim, que eu percebi enquanto eu estava fazendo procura e tal, porque financial aid foi... Foi o tópico mais importante para mim na hora da minha college list. Porque, sem bolsa, o meu caso é que eu não consegui... Eu não consigo ir para lá sem bolsa. Então, foi muito importante. E eu percebi que a gente sempre... Que a gente tem uma ideia, né, de que são muitas, muitas, muitas bolsas. E são muitas bolsas mesmo. E a gente fica meio desesperado para achar. E, nossa, onde é que está? E eu quero aplicar para todas as bolsas que eu vi na minha frente, não sei o que lá. Mas, a gente realmente só vai ver as bolsas que a faculdade oferece depois que a gente aplica. A maioria, né? Tem algumas que são antes. E tem algumas que você aplicando para a admissão, eles te mandam uma lista de faculdades que você pode aplicar separadamente. Então, não precisa ficar desesperado com isso de procurar, de ficar desesperado para achar porque eu preciso aplicar para a bolsa antes, não sei o que lá. As bolsas que você aplica antes, elas existem, mas elas não são tantas assim quanto a gente imagina que eu, pelo menos, eu ficava desesperada para achar. Falar, meu Deus, eu preciso aplicar para a bolsa antes, e não sei o que lá. E ficar muito nervosa. Mas, a maioria das bolsas, não que não existam, tá, gente? Elas existem. Então, é bom dar uma procurada também. Mas, a maioria vai ser enquanto você está aplicando para a faculdade mesmo, ou depois também. É muito comum ter depois. Então, só para dar essa acalmada se alguém mais estiver passando por isso. Eu acho que o principal, como, aliás, 99% da application, é pesquisa. Tem que entrar no site e procurar. Às vezes, a informação está fácil, às vezes, não está. Você tem que sair fuçando no site. Às vezes, vai ter que mandar e-mail perguntando. Então, é uma coisa que é trabalhoso, mas que faz parte, né? Então, assim, não dá para ter preguiça nessa hora, sabe? É muito importante dedicar com a pesquisa. Deadline é o prazo limite ou quando começa. Deadline é o prazo limite, tá, gente? Deadline é o fim. Lembra de death, tipo, morto. É o fim da linha, entendeu? É o fim da linha, né? Deadline. Isso. Exatamente. E se lembrem do negócio de tentar não deixar para mandar no último dia, porque tem bolsa, tem universidade, que a gente chama de first come, first served. Quer dizer, quem chega primeiro vai recebendo as coisas. Se você chegar muito no fim, às vezes não vai sobrar para você, tá? Deixa eu ver o que é mais... Até por isso que falo muito sobre a estratégia de você aplicar early, né? Porque você aplicando early, a faculdade ainda está com o fundo cheio, né? E aí você aplicando ali, mostrando a sua aplicação antes de uma rodada regular, assim, pode ser que você se destaque por ser também menos pessoas, apesar de que talvez essas pessoas sejam mais competitivas, né? A gente nunca sabe. É uma tentativa, né? De mostrar a sua aplicação antes e falar assim, ó, estou dando tudo aqui, tudo ou nada para vocês. Então, vamos lá. É uma oportunidade. É uma das vantagens de aplicar early é de ter mais chances de, às vezes, conseguir alguma coisa a mais. Luciano, quer começar na Argentina e terminar nos Estados Unidos? Tem como conseguir uma bolsa top utilizando a transferência? Depende. Porque, gente, depende. Porque para você conseguir bolsa, não é tipo, ah, eu estou indo de um lugar para o outro. Tem bolsa para isso? Tem, existe. Mas você vai qualificar para essa bolsa? Aí entra o depende. Depende de que bolsa é essa, depende se exige uma nota X. Você tirou essa nota X que precisa? Então, depende. Existe? Existe. Vai depender do caso específico. Beleza? Infelizmente. A palavra mais constante da aplicação que você vai ouvir é depende. Então, é bom se acostumar com essa realidade. Ah, eu vi que alguém perguntou aqui, não é sobre bolsa, mas eu vi que perguntou e alguém já respondeu, mas eu vou só reafirmar quem estava falando, que a gente estava falando sobre usar o Comonef, né? E alguém falou, ah, já ouviu falar que tem uma aplicação, tem um app específico para a Califórnia, não é para a Califórnia, é para as UCs, que é o sistema de universidades estaduais da Califórnia. Então, UCLA, UC Berkeley, as UCs, eles chamam de UC System, eles têm um sistema próprio deles para aplicar para as UCs. Beleza? Você sabe, se você consegue um financial aid ser um owner? Pode até ser um owner, mas você não vai conseguir usar ele como owner na sua aplicação para a faculdade. se você tentar uma aplicação para uma pós, para um PHD, para uma coisa além da graduação, pode ser que você consiga. Se você conseguir uma full ride, assim, muito, muito, muito espetacular, você pode colocar no seu currículo, óbvio, eu acho que é uma conquista muito grande, ainda mais para a gente que precisa, mas você não vai conseguir usar como owner ali na sua aplicação, entendeu? Não vai fazer tanta diferença, até porque você já foi aceito e você já ganhou a bolsa. para a faculdade não tem muito sentido, mas para uma pós, alguma coisa, assim, superior à graduação, eu acho que conta, sim. Eu colocaria, pelo menos, se for uma muito boa, eu colocaria. Sim, pode colocar. para a galera da pós, Bruna, Maíra está pedindo para você ir para o crédito 6. Dá para sair aí? Ah, coloco aqui. Eu, particularmente, eu fucei, assim, mas muito por cima. Mas eles oferecem, sim, bolsa para pós. Aliás, bolsa para pós é menos concorrido do que bolsa para undergraduate. Não que eles tenham mais fundos, não é isso, mas é menos concorrido. Então, existe, né? No caso, essa foi a pergunta. Então, a gente estava aqui, aí só para ver, mostrar o passo a passo mesmo, né? A gente estava lá na página de Financial Aid, aqui no Who Qualifies, e ao invés de undergraduate, eu vou para graduate. Então, você vê que ele já separa tudo bonitinho para a gente, né? Então, graduate application, requirements and deadlines, international students, eles separam bem bonitinho mesmo. Vamos ver se eles falam alguma coisa aqui. É, eles falam que eles são super receptivos. e recebem em prédio. You are eligible for assistantships and fellowships from your department, but may face additional work hour restrictions. Então, isso é, aliás, dos mais comuns para PHD, para esses de pós, assistantship, fellowship, então, aquele tipo de auxílio financeiro que está atrelado ao trabalho que você faz lá de pesquisa ou de assistente de professor ou alguma coisa do tipo. a Mari, minha aluna, que está fazendo PHD em Washington, ela faz isso, ela é, ela dá aula, ela faz, é parte do PHD dela, é isso, e ela recebe uma bolsa por causa disso. Sim, é bem comum mesmo. Fellowship, principalmente, quando eu estava começando a pesquisa, assim, eu via fellowship, eu falava, nossa, é essa bolsa que eu vou, aquelas eram umas bolsas muito boas, assim, eu falava, é essa daqui. Aí, depois que eu fui descobrir que fellowship era só para graduate, sei lá, fiquei super chateada, mas elas são bolsas muito boas, normalmente. Você guarda essa felicidade para quando você estiver aplicando para um graduate study, você vai no fellowship. Exatamente, é verdade, é verdade. Aliás, uma coisa que é importante que eu acabei de ver, é sempre bom ver, gente, se o site está atualizado, tá? Porque, às vezes, eles não atualizam, então, é sempre bom. Esse aqui está atualizado, 18 de maio de 2021, está em um período ok, eu espero que eles atualizem de novo por agosto, né, mas estão em um período bom, no mesmo ano, não faz nem quatro meses, não faz nem quatro meses, então está ótimo. Agora, tem que tomar cuidado porque tem faculdade que não atualiza site regularmente, tá bom, gente? Puxa, olha e tal, ficou alguma dúvida, aí sim, manda e-mail. Não manda e-mail, mas é uma coisa óbvia, manda e-mail, de coisa que realmente não dá para encontrar. Ana Júlia, perguntando sobre Bolsa de Internacional nas UCs. Eu, você sabe, pelo que eu sei, porque eu lembro de ter pesquisado isso há mais tempo, não sei como é que está a política agora. É realmente quase que inexistente para aluno internacional. Considerando que UC é um sistema de universidade estadual, né, e aí a gente até conversou sobre o negócio de as universidades públicas, né, que lá o público não é público igual aqui, que não é pago, público no sentido que é bancado pelo Estado. E aí, normalmente, a maioria das bolsas e do dinheiro que tem disponível vai para quem é do Estado. Então, até onde eu sei, o sistema UC não tem muito oferta ao concurso internacional, não. Again, pesquise, né, para confirmar. Mas, que eu saiba, é assim. Eu queria muito no comecinho, quando eu estava descobrindo ainda tudo, né, eu queria muito o UCL, queria, porque queria, queria, queria. Aí, lá no site, eles simplesmente acabam, sabe, falam assim, não, a gente não oferece mesmo, assim. Eles até colocam no site, assim, tipo, casos muito extremos e não sei o que lá, a gente pode avaliar a sua situação e mesmo assim a gente não garante nada, não sei o que lá. Então, eles são, eles são os sistemas, as UCL, que é muito rigoroso com a questão de você comprovar que você pode pagar a anuidade, né, uma coisa comum, as faculdades pedirem comprovação que você pode pagar. Não precisa ficar desesperado com isso, tá, gente? Depois que você é aceito, você também pode receber bolsa em cima, então o valor vai diminuindo, não é aquele pacote de 60 mil fechado. Então, tem todas as questões, antes disso, então não precisa se desesperar mesmo, mas as UCs normalmente são as faculdades mais rígidas, eu acho que não, mas eles são bem rígidos com essa questão de você mostrar que pode pagar, sabe? Bruna, algo a acrescentar a respeito de Financial Aid? Não, pesquisa. Pesquisa, pesquisa, mas pesquisa muito, pesquisa até você não aguentar mais olhar pra cara do Google, assim, porque, pelo menos pra mim, né, eu tô falando com perspectiva da minha realidade. Financial Aid é muito importante pra mim, foi assim, pilar principal na hora da minha cola de leite, e é um assunto delicado, muito variável, depende muito, não é uma constante, você tem que saber muito bem o que se aplica pra quem é internacional, porque, às vezes, você encontra uma coisa que não se aplica pra gente, e eles não especificam isso, né, então é muito complicado, então não ter vergonha de mandar e-mail, pergunta mesmo, se você não achar a informação que você quer, mas fuça bem os sites, porque os sites são meio desorganizados, às vezes, então você vai demorar pra achar alguma informação útil, mas pesquisa muito, pesquisa muito, 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 muito. E, lembrando, gente, junto com pesquisa, vem organização da informação, que quer dizer, monte tabela, nome da universidade, requisitos da bolsa, prazo de bolsa, tarará, pra nada ficar perdido, né, porque, justamente porque é tanta pesquisa, tanta informação e tal, centraliza essas informações num documento, pra vocês não ficarem em pesquisa, não ficarem perdidos. Tchau.